Bota fogo, bota fogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do sol tá com os ninguém embora Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do sol tá com os ninguém embora Porque a galera do Pantera não é mole A você de casa, o nosso boa noite E na próxima hora vamos acompanhar o que de mais importante aconteceu Na semana do Botafogo Muita coisa boa, muita coisa positiva E claro, você vai ficar sabendo de tudo No futebol profissional, na base Nos bastidores do Pantera Que segue sempre muito movimentado Como sempre, temos convidados mais do que especiais Que vão abrilhantar esse nosso programa de hoje A TV Botafogo de número 23 Nós contamos aqui com a presença do volante Baratela Um dos destaques da equipe Sub-20 Que está bem próximo, próximo mesmo de chegar A grande final do Paulista Sub-20 O Paulista Juniors Baratela Que foi o autor do gol da vitória Contra o Rio Claro no final de semana Daqui a pouquinho, Ney Pandolfo O gerente de futebol do Botafogo Vai falar sobre a montagem do elenco Para o Campeonato Paulista E muitas coisas mais Sobre este Botafogo Que se prepara para o principal regional do país Também teremos a participação Muito bacana, muito aguardada De Dedé Cruz Cantor que vai trazer uma promoção especial Aqui para os nossos telespectadores E claro, para toda a nação botafoguense Agora, sem perder mais tempo Vamos para os destaques do programa de hoje Botafogo vence Rio Claro no estádio Santa Cruz E conquista a vantagem do empate no duelo da volta Para chegar à final do Campeonato Paulista Sub-20 No Parque São Jorge Tricolor perde para o Corinthians E dá adeus ao sonho de classificação inédita Para a decisão do estadual Sub-17 Equipe de ciclismo do Botafogo Brilha em mais uma competição válida Pelo ranking nacional do esporte Conheça as curiosidades Da carreira de Japinha Ex-lateral do Botafogo No quadro Fala Guerreiro E o cantor Dedé Cruz Se apresenta ao vivo nos estúdios Da TV Botafogo E convida os torcedores Para evento em casa de shows Muito bem, deu para você perceber Que o programa hoje está recheado De muitas atrações Agora nós estamos ao vivo São 20 horas e 2, quase 3 minutos Falando para você aqui da nossa TV Botafogo E claro, a sua participação é sempre muito importante aqui Você pode acessar os nossos canais de comunicação Pela internet, no Facebook Na fanpage oficial do Botafogo No Facebook Já tem lá um top Para que você mande as suas perguntas Sugestões Fale o que você quiser com a gente Interaja aqui com a equipe da TV Botafogo E também pelo nosso telefone E claro, para que você participe E mande uma pergunta também aos nossos convidados Para que você faça esse programa com a gente O telefone para você é o 16-32-89-9661 De novo para você 16-32-89-9661 Este é o telefone para que você participe E faça esse programa conosco Nesta TV Botafogo de hoje Mais uma vez para você Ao vivo Às 20 horas e 3 minutos Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial E já já voltamos com muito mais para você Botafogo, Botafogo Orgulho de Ribeirão Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins Aqui você encontra as melhores marcas Em ferramentas manuais e elétricas Além de contar com os melhores preços e condições Você tem o apoio de uma equipe técnica Altamente capacitada Pires Martins Em dois endereços em Ribeirão No Bar do Val Há a cada dia um cardápio diferente no almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões Em porções quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário Ou com fraternização no Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16-3911-2171 Na Estância Churrascaria Além dos melhores cortes e carnes Você conta com espaço kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento coberto com manobrista Comemore na Estância com a família e os amigos Ou faça suas reuniões e negócios aqui Avenida Presidente Vargas 1100 Telefone 3911-9513 Estância Churrascaria A ótica conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar das melhores marcas A ótica conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas conceito A melhor escolha Para quem busca qualidade E preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica conceito Visão É coisa séria Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins Aqui você encontra as melhores marcas Em ferramentas manuais e elétricas Além de contar com os melhores preços e condições Você tem o apoio de uma equipe técnica Altamente capacitada Pires Martins Em dois endereços em Ribeirão Bota fogo Bota fogo Orgulho de Ribeirão Falei que era rapidinho Estamos de volta com a TV Botafogo 23 Nesta segunda-feira Hoje 11 de novembro de 2013 Às 20 horas e 6 minutos Para a gente dar sequência com a nossa programação Vamos agora dar boa noite aos nossos convidados Começando pelo volante Baratela Da equipe Júnior do Pantera Que conquistou mais um resultado importante Nesse último sábado Pelo jogo de ida das semifinais Do Paulista Sub-20 O Botafogo venceu o Rio Claro Bateu o Rio Claro por 2 a 1 E agora joga com a vantagem de poder empatar na volta Para se classificar para a final da competição Baratela, boa noite O Botafogo está bem próximo de conquistar o seu principal objetivo Boa noite Boa noite, é um prazer estar aqui Verdade Conseguimos uma vitória muito boa em casa E agora poder jogar lá em Rio Claro E se não sair com a vitória com empate Já já você não pode perder Nós temos os melhores momentos Temos os gols da partida Mais a participação do Baratela Que é volante Mas esse jogo curtiu uma de atacante No finalzinho Marcou o gol da vitória De 2 a 1 do Botafogo Esse jogo importantíssimo Para as pretensões do clube Também conosco está Ney Pandolfo O gerente de futebol do Botafogo São reuniões atrás de reuniões Essas conversas que não terminam nunca As reuniões acontecem a todo momento no Santa Cruz E o Ney, claro, vai conversar com a gente Sobre essa formação do elenco do Paulistão Também, claro, sobre o trabalho dele Que vem sendo desenvolvido lá no estado de Santa Cruz Ney, prazer ter você conosco aqui Boa noite Boa noite, é um prazer estar com vocês E estamos aí à disposição Para atendê-los Para a gente fazer um bom bate-papo Um bate-bola sobre futebol Que é o mais importante Legal, legal Como a gente falou, a gente quer interagir com o torcedor Com a nação botafoguense que está em casa Está acompanhando aí pelo canal 26 da NET O canal mais esportivo de Ribeirão Preto E também da região Nós já temos aqui uma pergunta Um telespectador que mandou uma pergunta Eu vou passar já já essa pergunta para o Ney Mas antes, para você que vai participar conosco Nessa interatividade que a gente está tentando promover Com você aí de casa Nós vamos ter um concurso aqui hoje Para que você possa participar de um evento bem bacana Que vai acontecer no próximo dia 15 agora de novembro Uma festa temática em homenagem ao Botafogo Promovido pelo cantor Dedé Cruz O Dedé que cantou o hino oficial do Botafogo Tem uma história já antiga, uma relação antiga com o Botafogo Essa festa acontece no dia 15 às 8 horas da noite E o Dedé vai estar daqui a pouquinho com a gente aqui Para participar, para mostrar um pouquinho do trabalho dele Também vai sortear para a gente Na verdade, a equipe Botafogo Runners Com essa parceria Que está fazendo essa promoção especial para você de casa Você vai ligar aqui no telefone nosso No número 3289-9661 Já está valendo 16-32-89-9661 Você já pode ligar E claro, você vai deixar o seu nome Toda a sua documentação Para que você possa concorrer E ao final do programa Nós vamos sortear uma mesa com direito a quatro convidados Para que você possa acompanhar essa festa bem bacana Está sendo desenvolvida, vai acontecer Na casa do Dedé Que fica na rua Maestro Vilas Boas 314 Então, imperdível Fique conosco aqui na nossa programação Participe, ligue E faça aí Deixe o seu nome Para que você concorra a essa entrada Repito, uma cadeira com direito a quatro convidados Um lugar bem bacana Bem especial Para que você possa acompanhar Esse show Reservado para a nação botafoguense Na casa do Dedé A gente está aqui continuando com a nossa programação Vamos abrir aqui a pergunta Que o telespectador mandou Direto na fanpage oficial do Botafogo Eu estou abrindo aqui a pergunta Do Maurício Cardoso Para o nosso querido Ney Pandolfo Ele quer saber do Ney O seguinte Se o Botafogo se classificar para a Série D do brasileiro Que ele acredita que sim Você vai ficar também Para o Campeonato Brasileiro Para ajudar a diretoria A dar uma grande estrutura para o clube? Olha, o principal projeto que me trouxe de volta a Ribeirão Foi essa perspectiva de um trabalho a médio e longo prazo A estrutura que eu encontrei do Botafogo Tanto física como a base Principalmente com grande condição Excelentes atletas Tantos que é muito difícil você chegar no sub-17 No sub-20 Essas classificações já são de grande valor Atingir um objetivo grande E lógico que se puder chegar mais um pouco Sempre é importante manter, tentar chegar Mas o meu objetivo é permanecer em Ribeirão Por um bom tempo Depois de 30 anos fora Voltar a Ribeirão E desenvolver um trabalho Eu gosto É o tipo de trabalho que eu gosto de fazer Integração de base profissional Essa integração é muito importante Você estar no dia a dia presente E constante A ideia é classificar para a Série D E num projeto a médio e longo prazo Subir essa escada um pouco mais Ou seja, não é um trabalho a curto prazo Já é um planejamento que vocês vêm desenhando Continuando o Paulistão Independente do que aconteça A ideia é continuar esse trabalho Exatamente A ideia é continuar o trabalho É lógico que em futebol a gente sabe Que tudo depende de resultado O cenário sempre se renova a cada dia Mas o objetivo principal de todos Quando eu tive as primeiras reuniões Com toda a diretoria É de fazer um trabalho a médio e longo prazo Trazer a nossa experiência De muito tempo aí dentro do meio do futebol Trabalhando em diferentes cidades Diferentes lugares Até fora do país Trazer para cá E ajudar o Botafogo No máximo que eu puder Para que a gente consiga aí juntos Montar uma forte equipe Classificar para a Série D E sempre sonhando com novas coisas Que legal, que legal Agora não poderia deixar de ser diferente Vou pegar também o Boa Noite Do Dedé Cruz Grande cantor aqui de Ribeirão Preto Que claro, nos dá o prazer Da presença dele Da visita em nossos estúdios Aqui da TV Botafogo Dedé, mais uma vez Boa noite Obrigado pela sua presença Que você já de início Falasse sobre essa festa Como está sendo a organização E qual que é o objetivo De unir toda essa família botafoguense A festa com certeza será legal Porque vai estar juntos ali Bastante bagunceiro Festeiros e não sei o que E lá em casa já é mesmo Um quintal da música E das pessoas que gostam de qualidade De bom astral Então está sendo organizada Pelo Alexandre E a Karina E amigos todos Simpatizantes E a gente já está lá Fazendo um barulho grande Pelo que eu sei Acho que restam poucas mesas Então isso é muito positivo A gente poder dizer Não tem mais lugar Tudo bem, é botafoguense Mas chegou tarde Mas tá Eu acho que vai ser legal E já vou já emendar para você Uma pergunta do nosso telespectador O Robson Paulinho Também acessou a fanpage oficial Do Botafogo E mandou a pergunta dele Ele disse que também é músico É baixista do projeto RH Talvez você até conheça E ele queria perguntar a você Dedé O porquê de você ter cantado O hino do Botafogo Os detalhes de como isso aconteceu De onde partiu o convite Como que isso aconteceu de fato E claro já mandando um abraço a você E a todos no programa Que você contasse detalhes Desse convite Que realmente deve ter sido Imagino eu motivo De muito orgulho para você Sobre o RH eu não sei nada Já ouvi falar Mas eu gostaria de saber Se alguma coisa na área de música De cultura me interessa Mas a questão de cantar o hino Por exemplo Na época em que eu gravei o hino Eu gravei duas vezes A primeira foi uma seleção De cantores da cidade Os cantores que cantavam na noite Eu era um deles E eu fui convidado Porque o timbre de voz De repente era próximo Do que a torcida mais se identificava E gravamos Aí voltou Eu fui para o Rio de Janeiro Rodei o mundo Voltei Me fizeram fazer uma regravação Com uma reharmonização Digamos assim Com arranjo novo E eu gravei novamente E agora já estava na hora De fazer de novo Mas a escolha foi assim Foi alguém que cantasse Próximo da torcida E que eu sou Botafoguense Eu gosto de futebol Mas o meu time do coração É Botafogo E eu cantei com muito prazer E quando eu vou para o estádio Que eu vou para o jogo Que eu vejo Ouço a minha voz lá E todo mundo cantando junto Não tem nada mais emocionante É o meu gol Bom, não poderia ter que pedir Para você agora Nesse momento Se puder dar uma palinha Para a gente Para quem quer comparar Vamos ver se é isso mesmo Vamos ver como está A versão do hino ao vivo Aqui para a gente E você sabe que Não sei se eu lembro A letra toda Porque você acaba cantando Só em momentos assim Mas é Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Sua vida Sua raça Em todos nossos corações Glorioso Botafogo Celeiro de Ribeirão Cantando sempre Eu não, não, não Eu não conceitei depois Sem preconceito Tem branco e preto nela Grandeiro representa O sangue do Pantera Vou parar Se os botafoguetes vão me xingar Quando se viu O cara que canta O hino que grava o hino Não lembra a letra Mas com o Frank Sinatra Chegou no Maracanã Ficou cantando com a letra Na mão lá Os estandes Eu já peço desculpa Aos meus queridos amigos Mas está aqui no coração E a hora que exigir Eu mando com a letra certa Com certeza Que legal Daqui a pouquinho também O Dedé trouxe aqui Para a gente mostrar O Dedé que na história dele Também teve Essa participação Brilhante Talvez até Inesquecível De músicas feitas Com o Magrão Com o doutor Sócrates E claro A gente vai abordar isso também Ao longo da nossa programação E agora também Quero lembrar você Continue participando O telefone vai tocando As pessoas vão participando Dessa promoção especial Como o Dedé mesmo disse São poucos ingressos Poucas entradas Que ainda restam Para essa festa No próximo dia 15 Na casa do Dedé Mais uma vez O telefone para você É o 16-32-89-9661 Para você ligar E participar No final do programa A gente vai sortear Uma mesa aí Com direito a quatro convidados Para que você acompanhe Esse show Telefone tocando Você vai participando Ao final A gente vai sortear Essa entrada especial Para a gente seguir Com coisas dos bastidores Com assuntos relacionados Aos bastidores Do Pantera Nesse momento Está acontecendo Uma assembleia Geral ordinária No estado de Santa Cruz Para aprovação Da entrada De novos conselheiros Durante essa reunião Que acontece nesse momento Lá no estádio Na última sexta-feira Inclusive Foi registrada apenas Uma chapa única Com conselheiros Que estudam Com possíveis conselheiros Que querem entrar No quadro Do conselho deliberativo Do Pantera O conselho de ética Está analisando Nome por nome E vai dar o seu parecer Durante essa reunião Está dando o parecer Nesse momento Nessa reunião Que acontece no estado De Santa Cruz Durante essa mesma reunião Aí sim será marcada A data para a eleição Na presidência Do conselho deliberativo O atual presidente hoje É o João José Mabitum Mas provavelmente No dia 26 Deverá ser marcada Ou 25 A data está sendo definida Nesse momento Mas 25 Ou 26 de novembro Será definida a data Para a eleição Da presidência Do conselho deliberativo Já amanhã Terça-feira A partir das 7 horas Da noite Nós vamos ter Essa reunião extraordinária Que vai acontecer Também mobilizando Todo o conselho deliberativo Do Botafogo Para que seja Homologada A renúncia Do cargo do Filipe Deixou o cargo De vice-presidente De finanças E patrimônio Do Botafogo Vai ser eleito Um novo Postulante Para esse cargo Uma nova pessoa Vai ocupar o cargo Nessa vice-presidência E também Vai ser confirmado O pedido de licença Do presidente Gustavo Assete Ferreira Por 89 dias Ele já disse Está saindo agora Em razão do nascimento Do filho dele Previsto agora Para o final do mês De novembro Mas pouco antes Do Paulistão Vai retornar Aos trabalhos No Pantera E o último item A ser estudado Analisado Nessa reunião Será a discussão Envolvendo o projeto De lei Para a venda Do terreno Anexo Ao estádio Santa Cruz Muito bem A participação Dos nossos Telespectadores Continua aqui Pela internet Mais uma pergunta Agora para o nosso Querido Ney Pandolfo Agora do Robert Siqueira Quer saber se existe Algum grande nome Nos planos Para 2014 Pediu para mandar Um abraço para ele Para o pai dele O Leandro Está dado o abraço Se existe Eu entendi No caso seria um medalhão Como muita gente gosta De dizer Não sei se essa É a intenção do Robert Mas existe Já nos planos Algum grande nome Ou talvez aquele nome De maior repercussão Olha Nós estamos Aliando Uma espinha dorsal Uma estrutura Em função Do que o pintado Dejeja montar A gente já está trabalhando Já duas semanas Em cima disso Dando um formato Uma cara nova Para a equipe Do ano que vem E também Paralelamente Buscando Quem sabe Algumas cerejas Para esse bolo Com certeza Com certeza Olha só Continue participando Em promoção Da Botafogo Runners Para você ter O seu lugar especial Você e mais três convidados No show Na Casa do Dedé No próximo dia 15 de novembro Pelo telefone 16-32-89-9661 A gente vai Para um rápido intervalo Comercial E na sequência Não perca Os gols No sub-17 O sub-20 Manuais e elétricas Além de contar Com os melhores preços E condições Você tem o apoio De uma equipe técnica Altamente capacitada Pires Matins 3-911-2171 Estância Churrascaria A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão, Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito, visão é coisa séria. Pensou em ferramentas? Venha para Pires Matins. Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas. Além de contar com os melhores preços e condições, você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada. Pires Matins, em dois endereços em Ribeirão. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Nós estamos de volta com a TV Botafogo, edição 23. Estamos ao vivo nesse dia 11 de novembro. Agora são 8 horas da noite, mais 22 minutos. Momento de nós trazermos aqui algumas das ofertas, os produtos da Pantera Shop, sua loja física, anexa lá ao Estado de Santa Cruz e também pela internet, pelo panterashop.com.br. Eu começo mostrando aqui, hoje, dicas para as mulheres botafoguenses. É, shortinho preto, preço de 40 reais, produto muito bem feito. Tem aí, você vê o escuro do Botafogo bordado. Uma boa opção para as mulheres que gostam de fazer uma corrida aos finais de semana, alguma atividade física. E também a gente tem essa calça que está sendo muito bem vendida lá na loja da Pantera Shop. A calça legging, na cor cinza, no preço de 70 reais. São algumas aí das opções, os produtos da Pantera Shop. Esses modelos femininos, para a mulherada, tem sempre uma boa opção, muita coisa para que você compre lá na loja Pantera Shop. Claro, não posso deixar de lembrar, dar esse recado para você, que quer comprar o seu lugar no Paulistão 2014. O passaporte segue sendo vendido pelo preço de 200 reais. Você encontra pela internet, no site panterashop.com.br e também na loja anexa ao Estado de Santa Cruz. Você pode parcelar em três vezes no cartão de crédito. Tem muitas facilidades para você que quiser presentear a sua amiga, a sua mulher, ou seja, a pessoa amada presente, você encontra na Pantera Shop. Legal, agora vamos começar a destacar o futebol de base do Botafogo no final de semana, começando pelo jogo da manhã do sábado no estádio Alfredo Schurim, lá no Parque São Jorge, na Fazendinha, onde o Botafogo buscava uma classificação inédita, a final do Paulista Sub-17, mas infelizmente acabou sendo derrotado pelo Corinthians. A gente mostra a partir de agora para você os melhores momentos, com imagens da Rede Vida, que transmitiu a partida para todo o Brasil. No detalhe, os lances da partida entre Botafogo e Corinthians na capital paulista. Infelizmente o Botafogo tomou o gol muito cedo, você vai ver já agora, uma indecisão na defesa entre o Mike e também o Gabriel. O Corinthians chegou aí ao primeiro gol na partida, marcado pelo Maicon, a um minuto de jogo. Aí, Nenê, você que também vinha acompanhando o jogo, é um balde de água fria, né? Mesmo que você tivesse aquela vantagem, seria difícil, né? Muito difícil fora de casa, você toma um gol com um minuto, podendo empatar, a situação fica bastante complicada. Mas acho que tudo é válido como experiência, os garotos vão amadurecendo cada vez mais, tem muita qualidade, muitos garotos com potencial. E é normal, né? É difícil você enfrentar um grande clube com a estrutura que tem o Corinthians. A gente percebe que até 1x0 o Botafogo conseguia responder. O Luan chegou a perder duas chances ali, cara a cara com o goleiro. O Botafogo chegou a agredir o Corinthians, né? Chegou a ir para cima, né? O 1x0 não chegou a assustar de fato e o Botafogo se entregar, né? Mas aos poucos o Corinthians começou a ganhar terreno. A gente vê agora, nesse momento, aos 30, vai acabar saindo o segundo gol. O camisa 9, o Arlindo, aos 30 minutos, marcando aí o segundo gol para o Corinthians na decisão da semifinal do Paulista, sub-17. O Botafogo, claro, se expôs, foi para o campo de ataque e, evidente, acabou abrindo espaços para a equipe adversária. Aí nós já temos imagens do segundo tempo. E aí o Botafogo foi sim para o tudo ou nada, tentou pelo menos marcar o seu gol de honra e o Corinthians aproveitou como pôde. Aí o terceiro gol marcado pelo Léo, aos 10 minutos. O Corinthians, que tem jogadores sul-americano, pela seleção brasileira, né? Muitos deles, principalmente no setor ofensivo, né? Fizeram a diferença nessa partida. Quatro gols, mais uma vez marcado pelo Léo. Aí já 13, 14 minutos da segunda etapa, né? O Léo fazendo a diferença no segundo tempo, autor de dois gols. Foi o atilheiro dessa partida com dois gols. O Botafogo tentou chegar mais uma vez, né? Em poucas chegadas. E nesse aí o Wesley chegou até a fazer o gol, né? Mas estava em posição de impedimento. Foi invalidado o gol marcado pelo Wesley. Aí o Botafogo já estava praticamente no seu meio de campo todo mexido, né? O Ferreira tentou como pôde jogar o time para frente, né? Para que conseguisse buscar o empate. O empate, pelo menos o gol de honra nessa partida. O Botafogo precisava do empate, na verdade, para se classificar para a final da competição. Mas aí o Corinthians foi aproveitando. Aí o camisa 10, também o Malcom Felipe. Muito bom jogador, jogador rápido, veloz. Deu muito trabalho para a zaga botafoguense, marcando o quinto gol, né? A gente tem mais uma tentativa do Botafogo. Chegando pela ponta direita, me parece ali ser o Eric, né? Não, o Léo. O Léo tentou a jogada, lateral direito. O goleiro fechou, infelizmente ainda conseguiu fazer a jogada. E agora o lance do pênalti. Particularmente eu achei que o Juizão até deu uma forçada, né? Não vi muito lance de pênalti, mas foi marcado. E aí o 6x0, lateral esquerdo. Guilherme Arana marcando já aos 35 minutos da segunda etapa. O Corinthians vencendo por 6x0 a equipe do Botafogo já no finalzinho. A gente sempre gosta de ressaltar, né? Porque nem sempre a gente pode se apegar apenas pela última impressão. A derrota foi grande, foi um resultado expressivo, 6x0. Mas o Botafogo há mais de duas décadas não chegava, né? Há uma semifinal de um Paulista sub-17. A última vez foi lá no início dos anos 90. Então isso tem que ser valorizado. A gente tem a campanha que os meninos fizeram. Fizeram 26 jogos, 16 vitórias, 4 empates e só 6 derrotas. 60 gols marcados e 31 gols contra. Então, não pode se apegar apenas nesse último jogo. Os meninos fizeram um bom trabalho. Vão fortalecer com certeza o time para a Copa São Paulo de futebol júnior para o próximo ano. E também para as competições amadoras que seguirão nos próximos anos. É isso, Ney, né? É isso. E também a única derrota dessa equipe do Corinthians foi contra o Botafogo. Exatamente. Provavelmente tem tudo para ser campeão paulista e o Botafogo carimbou, pelo menos. Com certeza, né? E com outro resultado, né? O Santos foi finalista, vai enfrentar o Corinthians na final e o Grêmio Prudente perdeu para o Santos. Com o Grêmio Prudente sendo eliminado, o Botafogo ficou em terceiro lugar. O Grêmio Prudente em quarto. Então o Botafogo fecha o sub-17. Claro, a derrota não foi um resultado que ninguém esperava, esse resultado, essa derrota por 6x0. Mas o Botafogo conquista um terceiro lugar que há muito tempo, repito, não conquistava. Deixa eu perguntar para você, né, Baratela? Você que conhece os meninos também, né? Que tem convívio com o pessoal do sub-17, né? Realmente ninguém esperava esse resultado. Mas eles estão de parabéns pelo que fizeram, né? É verdade, né? Chegar, ficar em terceiro na competição do sub-17, a gente sabe que é muito difícil. E tem que parabenizar pela campanha, né? Que legal, que bacana. Portanto, aí fechado. Então, como eu disse, em 26 jogos, 16 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Terceiro lugar para o Botafogo, repito, há mais de duas décadas, não chegava a uma semifinal do 17. E o mais importante, quando você trabalha a base, é lógico que você criar um garoto vencedor que chega a ser campeão, é muito importante. Mas o principal da base é municiar o profissional. Com certeza. Nós vimos aí muitos garotos com qualidade e a gente tem certeza que o Botafogo tem um futuro brilhante aí com esses garotos. E eu sempre ouvi aquela conversa, né? Que na base, o título não é importante. O importante é você formar o jogador e é isso, né? Ponto e vírgula. Página 1, página 2. Não é importante, é sempre importante você conseguir fazer uma equipe, ela vai se maturar e vai aprender a ganhar também. Com certeza. Ela tem que sofrer nas derrotas, tirar as suas lições, mas sempre também procurar as vitórias. Eu acho que a gente tem equipe qualificada, o Sub-20 está numa disputa também muito difícil. Esse ano o cenário mostra, são três equipes do interior que chegaram às semifinais. É muito difícil chegar, eu sei como é que é difícil. E de jogando de igual para igual, tirou o Santos. Então é importante também que você faça jogadores qualificados, mas se você puder levar o título também é bom. Que legal, que bacana. Está aí a participação do nosso Leipandor comentando, é até uma informação importante, né? Parece que alguns jogadores do Sub-17 já começaram a tomar conversa com a diretoria, alguns parece que já vão ganhar contratos de jogador profissional com o Botafogo, até para segurar esses jovens talentos, né? Nessa reta final de competições, com o televisionamento, essa exposição toda, tem que ter um cuidado muito grande. A gente vinha durante as últimas semanas discutindo sobre isso. Nós temos alguns atletas já com contrato em vigência, alguns que já vinham sendo negociados. E a gente está bem encaminhado em relação a isso aí. Que legal, nos próximos dias, quem sabe talvez mais novidades, mas o Botafogo vai fazer o possível, mais do que o possível, para segurar suas revelações, seus bons jogadores que apareceram nesse Paulista Sub-17. Agora a gente sobe um pouquinho na idade, vamos para o estádio Santa Cruz. Sábado à tarde, o Botafogo fez sua parte, reverteu a vantagem que era do Rio Claro e venceu o adversário, que também tem uma equipe qualificadíssima. Tem também o atilheiro da competição, o Rodolfo, que foi dar trabalho no último minuto. Esse jogador que perdeu o gol aí, foi perder o gol ou é que salvou em Baratela? Acho que um pouco dos dois, né? Um pouco dos dois, né? O Baratela também é a primeira oportunidade do Botafogo. O jogo foi lá e cá, né? Jogo de muitas oportunidades, um jogo bom de se ver. O goleiro do Rio Claro também trabalhando bastante, né? Se mostrou ser goleiro qualificado. Aí já é o primeiro gol, né? Cruzamento na área do Henrique e o Carlos Henrique foi o último a tocar na bola. O zagueiro Carlos Henrique comemorando bastante o gol de abertura do placar. O gol do Carlos aí sendo marcado aos 20 minutos da primeira etapa contra o Rio Claro. O Rio Claro tentou logo em seguida na pressão, tentar buscar o gol de empate. João Lucas também, mais uma vez, na grande partida do camisa 1 do Botafogo. Aí o Rodolfo, olha como o jogador tem habilidade, né, Ney? Olha, tentando passar por um, por dois. Ele mostra que tem essa velocidade, né? E não é fácil fazer essa quantidade de gols, não. É, exatamente. Mas a zagueirada do Botafogo, o pessoal da marcação ali, anulou. O Rodolfo praticamente não conseguiu criar grandes jogadas. No finalzinho ali só que ele conseguiu marcar o gol dele, mas durante a partida a defesa se comportou muito bem na marcação do Rodolfo e de todo o ataque do time de Rio Claro. Aí, mais uma vez, já imagens do segundo tempo, o João Lucas vai defendendo em dois tempos. Daqui a pouquinho a gente vai ver o gol de um tal de Baratela, rapaz. Ele é volante, mas vai para o ataque de vez em quando, faz uns golzinhos, né? Me pareceu que ele não sabe comemorar muito bem, né? Ficou meio sem saber o que fazer. Estamos acompanhando há pouco tempo, né, a equipe sub-20, mas você percebe que é uma equipe muito compactada, muito bem treinada, muito bem preparada. E, assim, com excelentes valores individuais, mas que jogam muito em conjunto. Isso é muito importante. Aí, mais uma vez, o Botafogo. O Botafogo teve muitas oportunidades no segundo tempo. Poderia ser até uma vitória por um placar maior, mas é uma vitória, que tem que ser lembrado. E aí o Baratela, rapaz. Que beleza de perna esquerda, hein, Baratela. Que belo gol, hein? É, acertou um bonito chute. É. Aí a comemoração dele. O que você quis fazer aí? Você correu, não sabia para onde que ia. Estava meio perdido. É verdade, não estava muito acostumado, né? Então, a gente... Volante fazer gol, né? Verdade. Mas você já está saindo como um dos principais goleadores da equipe, né? Já tem bastante gols aí, já. Com sete. Com sete gols, já. Está atrás apenas do Isaac e do Kaique. Ah. É. Hoje é fundamental que os volantes saiam para o jogo, se aproximem. Com sete gols, tem essa opção, né? Hoje o Santos tem uma série de jogadores que estão jogando bem. O Cícero, a gente saiu recentemente, é um dos artilheiros da equipe. Então, hoje é muito marcado pelos laterais, os atacantes são muito marcados. Quem dita o jogo e organiza o jogo, a gente fala que são segundos volantes, terceiros volantes, que tem que ter qualidade para jogar e fazer gol. Muito bem. Aí, portanto, aí já estamos vendo aí o gol, né? O gol marcado pelo Rodolfo. Último lance, aos 48, 49 minutos da segunda etapa, infelizmente, é esse castigo, o gol do Rio Claro. Mas, repito, o Botafogo tem totais condições, mesmo que fosse pelo placar de 2x0, o Macalé não ia montar aquele time retrancado, ele ia montar o time para cima, por ser característica da equipe. E é mais ou menos essa a conversa, né, Baratela? O Macalé tem conversado com vocês, mantendo os pés no chão, classificação está perto, mas ainda precisa desse último jogo, né? É verdade. Toda hora que a gente jogou, a gente entrou da mesma maneira, né? Sempre procurando o gol, sempre procurando atacar o adversário e com certeza nesse jogo vai ser diferente. A gente sabe da nossa vantagem, mas se a gente ficar lá atrás, a gente sabe que uma hora o gol pode sair. Então a gente tem que continuar da mesma forma, vem dando certo, não tem por que mudar. E o time está completo, não tem nenhuma baixa, nenhuma suspensão, vai com força máxima para enfrentar o Rio Claro. Está completo. Muito bem. A volta vai ser no próximo sábado agora, às 4 horas da tarde, lá no estádio Augusto Chimite Filho, o Chimitão. Você falou que já viu alguns jogos, né, desde que você chegou, tem acompanhado também o Sub-20. O Macalé já disse que tem ali uns 5, 6 jogadores que tem condições de integrar em um profissional, né? Você vê dessa maneira também? É uma safra boa? Dá para se aproveitá-la no time de cima? Sem dúvida. Sem dúvida. Tem muita qualidade nos atletas, no trabalho que o Macalé vem fazendo. Eu sou suspeito, eu conheço o Macalé desde quando eu trabalhei pelo Guarani, 1986, 7, 8. O Macalé montou uma equipe que vários atletas acabaram se tornando referência mundial, como Mauro Silva, Ivair, João Paulo, Mancini, o Gil Baiano, que eu tive o prazer de jogar com todos esses garotos mais à frente. Então, o Macalé faz um trabalho excelente e a gente tem um grupo muito qualificado que eu tenho certeza que vai nos ajudar bastante esse ano e nos próximos anos aí no Botafogo. Que legal, é legal. E toda a torcida, a gente promete ao longo da semana, né, acompanhar essa preparação do time Sub-20, né, que vai firme e forte para Rio Claro, está sendo organizado ou vai ser organizado, né, ao longo dos próximos dias, uma grande caravana, muitos botafoguenses prometem ir a Rio Claro para lotar o chimitão e empurrar o time Sub-20 até essa final do Paulista Júnior. Na outra semifinal, Corinthians e Mogi Mirim se enfrentaram em Americana, no estádio Décio Vita, e o placar foi de 0 a 0. Agora, no jogo da volta, o Mogi joga pelo direito do empate, né, para se classificar a final. Corinthians, uma vitória simples, garante a sua classificação para a decisão do estadual Júnior. As perguntas vão chegando aqui para o nosso Ney Pandolfo. A Ney, a gente vem acompanhando também as notícias que saem na imprensa, né, havia aquela possibilidade de, a gente já tem o primeiro reforço do Leandro, né, que foi confirmado na última semana, né, como renovando o seu compromisso com o Botafogo para o Paulistão e novos jogadores, Ney, a gente sabe que tudo corre sobre muito sigilo agora, mas você acredita que nos próximos dias talvez já podemos ter anúncios, pelo menos, de reforços, gente nova chegando no Santa Cruz? É, nós sabemos que, assim, cria uma expectativa muito grande na montagem do grupo, é normal. Mas, só para citar um exemplo, nós temos um jogador que já acertamos todos os detalhes, está com um pré-contrato assinado, só que ele está num processo de rescisão de um contrato. Isso, se anunciar, pode prejudicar. Exatamente. Aí, para ele fazer esse acerto de rescisão, se a gente anuncia antes que esse atleta está vindo para um outro clube, o presidente pode ficar insatisfeito, não fazer a rescisão ou não querer acertar com o atleta, dificultar para acertar com o atleta, para que o atleta saia sem, deixando para trás uma parte de salarial, alguma coisa assim. Então, você acaba prejudicando o atleta. São pedidos dos atletas, às vezes, que a gente tem que entender esse lado. Mas, nas últimas duas semanas que eu estou presente e nos últimos mais de mês, que eu tive contato com os meninos há algum tempo, eu falo meninos, ficam todos mais novos que eu, mas são todos muito capacitados, todos eles muito envolvidos com o nosso dia a dia, todos trabalhando muito forte, junto com a presidência, com toda a diretoria, para que a gente faça uma equipe bastante compacta, bastante forte, com o comando do Pintado, que é um treinador, eu até comentei com os meninos, ele tem uma escola muito rígida, Morissi, Telesantana, Luxemburgo. Então, são treinadores que cobram muito e trabalham muito sério. Esse é o perfil do Pintado, eu sou amigo pessoal do Pintado, jogamos junto, mais de seis anos no Bragantino, e eu sei o perfil que é de seriedade e de trabalho. Então, a gente junto aqui vai trazer o máximo de cada um, montando uma equipe bastante qualificada, para tentar repetir a campanha do ano passado, buscar uma classificação para a SLD, que seria o mais importante. Bom, e o Pintado pegou um São Caetano atualmente, já estava numa situação delicadíssima, bem complicada para conseguir fugir do rebaixamento, que talvez isso possa ser confirmado nas próximas rodadas, esse rebaixamento do São Caetano. Caso isso aconteça, já tem alguma programação ou alguma sinalização, talvez, o Pintado possa vir antes? Ou mesmo isso acontecendo, fica mantida a data de apresentação dele para 2 de dezembro? Isso foi conversado já? Olha, nós não projetamos em relação ao resultado do São Caetano, nós temos a apresentação na semana que vem, do Pintado no dia 2, já está tudo acertado, esses detalhes, e a gente segue em cima dessa programação. Isso nem chegou a ser comentado, então. Nomes são difíceis de falar, mas em números, você imagina quantos que o Botafogo deva ter que buscar no mercado? Você imagina que seja o ideal? Dá para ter uma noção disso? Olha, assim, num cenário mais aberto, eu creio que a gente devemos ter cerca de 15 atletas a serem contratados, integrados com os que já estão, alguns que retornam, o caso do César, do Daniel, o Leandro que já está, e a ideia é a gente usar os nossos garotos, aí provavelmente a ideia seria quase um por posição para amadurecer esses garotos. Eu sempre falo, você não pega um jogador da base e já sai direto para jogar. Se conseguir, melhor, ótimo. Mas o Santos, nesse período todo, lançou, tem jogador jogando, mas não é tão simples assim. A maioria desses atletas já estão treinando, essa equipe que eles enfrentaram na semana passada, Neilton, Cittadini, Pedro Castro, o Gabriel, o Gaspar Louto, estão treinando com o profissional desde 2011 e 2012. Tem mais de ano treinando com o profissional, não é chegou ontem e começou a jogar. Não, eles já estão há anos jogando, treinando com o profissional. Eu acho que a ideia é essa, integrar, essa integração do profissional com a base. Você fazer essa interface de jogar na base, treinar na base e jogar no profissional, e vice-versa, treinar no profissional e jogar na base quando necessário, mantendo a mesma pré-disposição. Esse é o grande ideal. Você vai maturando o garoto e na necessidade de algumas posições que dentro da competição tenha, que esse garoto entre com tranquilidade e consiga desempenhar. Que legal. O Dedé trouxe para a gente aqui esse CD, que é uma relíquia. Isso aqui é, desde que tido tanta história por trás desse CD, o Filipão está fechando aqui para a gente, para a gente mostrar mais uma vez. Movimento das Artes, Dedé Cruz na Música e o Sócrates na Letra. Dedé, como é que foi essa parceria? Que histórias você tem com o Magrão, que vem à sua cabeça agora, que você poderia contar para a gente, histórias, curiosidades? Como é que foi esse trabalho que vocês fizeram? Aí foi, o Magrão sempre se envolveu com música, ele sempre gostou de cantar e tal. E eu falei, Magrão, você vai ser o meu parceiro, eu vou usar o seu nome, você vai usar a minha música, nós vamos fazer uma parceria, topa? Aí eu falei, vamos embora. Eu falei, então você vai cantar comigo e eu vou me projetar com você, com o seu nome, nós vamos abrir as portas, que legal, vamos embora. Ele adorava uma bagunça. Aí ele tinha já umas poesias, algumas coisas assim, meio... E já tinha também uma parceria com o Bueno, que era um parceiro que ele já vinha fazendo música, mas eu resolvi fazer com ele um projeto, não só compor, mas vamos fazer um projeto de um disco e que uma grande empresa, que foi o Koch, nos apoiasse, comprasse a ideia do projeto e distribuísse a nível de Brasil. E assim foi feito. A gente levou profissionalmente, como eu gosto, e o Magrão não levava muito, mas eu fazia com que ele chegasse na hora no estúdio, tomasse só uma aguinha e tal, para ele poder botar voz. Era regime de concentração, foi isso? Então, esse é um disco de MPB, que envolve samba, baião, pop, enfim. E o Magro canta duas, três faixas comigo aí. Ele cantou também com vocês? É um disco solo, na verdade. Ele entrou no projeto como parceiro e aí cantou. Tem gente que tem uma faixa aí que já chegaram a dizer que era o Zeca Pagodinho. Cara, você conseguiu a voz do Zeca Pagodinho? O Magrão, ele se parece. E ficou muito gostoso, o projeto ficou muito interessante e foi distribuído para o Brasil inteiro. A gente estava no processo de uma turnê pelo mundo afora, com o Magrão dando as palestras e a gente fazendo uma espécie de Toquinho e Vinícius, mostrando o nosso trabalho, nossa música. Mas aí o senhor Raimundo, o pai, veio a falecer, o Magrão deu uma entristecida, eu também. E a gente deixou o projeto quietinho só, mas a nível local. E agora, com a proximidade dos 60 anos que o Magrão faria, é que eu começo a mostrar esse trabalho, mostrar mais de perto para os fãs do Sócrates. E para quem gosta de boa música, que é um disco que se você ouvir é um semiacústico, ele não tem apelo nenhum popular. É um disco muito gostoso, sério, bem tocado, bem resolvido e que a gente fez para viajar mesmo o mundo afora. E o Coque foi nosso parceiro da ideia e continua sendo, está aí para as apresentações futuras. Que legal, que bacana. Já já o Dedé vai dar uma palhinha para a gente encerrar a nossa TV Botafogo de hoje. Refaço mais uma vez o convite, participe aqui, ligue para nós no 3289-9661. Deixe o seu nome aqui com a nossa equipe, a equipe da Botafogo Runners, que está aqui atendendo aos nossos telespectadores. É, Botafogo Runners, é chique. É, disse Runners. O pessoal corre na Botafogo Runners. E elas estão atendendo, pegando o seu nome para que você participe. No final do programa, o sorteio de uma mesa para quatro convidados para esse show especial na Casa do Dedé, no próximo dia 15 de novembro. Vamos contar mais histórias, relembrar o passado? Vamos agora direto para o nosso Fala Guerreiro dessa semana, Rogério Morotti, entrevistando o ex-Lateral Japinha. Olá, torcedor botafoguense. Começando agora mais um quadro Fala Guerreiro aqui na TV Botafogo. E hoje mais um jogador revelado nas categorias de base aqui do Botafogo, que depois fez sucesso também em vários clubes do futebol brasileiro, conquistou títulos. Lateral Japinha. Japinha, obrigado por ter aceitado o nosso convite por estar aqui. Tudo bem, Japinha? Tudo bem, o prazer é tudo meu. É uma satisfação enorme estar aqui de novo em Santa Cruz, um lugar onde eu considero a minha segunda casa e é sempre uma satisfação muito grande. Doze anos de Botafogo? Doze anos e uma vida inteira aqui. De 85 a 97? É, de janeiro de 97. Quem te trouxe para cá? O seu Haroldo. O falecido Haroldo, que Deus o tem, é uma pessoa muito boa. Me trouxe para cá, eu estava no comercial, na base comercial, lá no Terrão, e acabou que quando eu subi para o campo, eles queriam fazer eu treinar sem jogar. Ele me falou, vamos para o Botafogo, eu vou fazer você jogar. E com a criança, tudo quer jogar. E eu vim para cá jogar, graças a Deus. Eu vim para cá e joguei. Foi o momento mais feliz da minha vida. Quem que foi o teu primeiro treinador profissional? Profissional aqui no Botafogo foi quem me subiu para o Pedro Rocha, me ativou como profissional. Que anos? Em 92. Na verdade, eu me profissionalizei antes, fui emprestado a Matonense, e quando eu voltei era o Pedro Rocha, ele me deu uma oportunidade em 93. E na base, quem foram os seus treinadores? Na base, só grandes, grandes pessoas, grandes treinadores. O primeiro treinador, como eu disse, o Haroldo, depois o Nenê. É uma pessoa que eu admiro muito, apesar de a gente se dizer pouco, uma satisfação nem nenhum prazer. Estou falando o teu nome aqui, relembrando, dois anos juvenil com ele. Depois eu fiquei dois anos com o Macalé, e aí o Antoninho, que foi um paizão para mim também. Então, eu passei na mão de grandes treinadores da base, né? Antoninho, sensacional. O Macalé está comprovando como todo mundo sabe o trabalho magnífico que ele está fazendo no Sub-20. E o seu Haroldo, que era uma lenda. Você lembra do seu primeiro jogo como profissional do Botafogo? São, assim, eu lembro de todos os jogos, né? Como o Botafogo, aqui eu comecei, eu fiz depois do Come-Fogo, nós jogamos contra a Portuguesa Santista, se eu não me lembro, acho que foi contra a Portuguesa Santista, um jogo 3x3. E esse percurso no profissional do Botafogo foi profissionalizado em 92 e jogou até 97. Conta um pouco desses cinco anos aí, os tios, as competições que você disputou, o que você guarda naquele período, já vi? Então, é, de 93, 94 eu saí emprestado de novo, né? Quando eu cheguei em 95 aqui, nós fizemos um time, o Jajá tinha se destacado na base, eu tinha feito um bom campeonato na base, né? Era um time que tinha Gustavo, eles fizeram uma taça São Paulo muito boa. E acabou que subiu no Jajá e nós fizemos uma dupla muito boa aqui em 95. Aí, nos primeiros jogos já tinha interesse do Santos, que já vinha da época do Orlândia, eu e o Jajá, e a coisa foi crescendo e tal. Em 96, nós fizemos um pau, em 95 nós subimos, num jogo aqui acho que tinha mais de 27 mil pessoas, na época eu me lembro que o Laer Schausen colocou ingresso bem barato aqui. Enchei um gol contra o São José, fizemos 2x0, o São José subiu, depois de muito tempo, né? Depois de 93, 94, 95. Em 94 se formou um time muito caro, não subiu. Em 95 se formou um time dentro dos padrões do Botafogo, acabou que o Botafogo subiu. Aí nós ficamos, ficou eu, Jajá, Ricardo Gomes, César, Douglas, que já tinha participado, fizemos um campeonato de 96, muito bom. A primeira parte do campeonato não foi tão boa, porque nós perdemos um jogo 8x0 aqui, que ficou marcado. Contra o Palmeiras. Isso, contra o Palmeiras. Aí depois o Sr. Jorge Vieira chegou, aí nós fizemos o final de primeiro turno, o segundo turno excepcional. E aí caímos, acabou o campeonato, nosso time foi aí, naquela época não tinha campeão do interior, mas nós ficamos, o time do interior, com maior pontuação. Meio campo muito bom, Ranieri, Paulo César, Piquete, Claudinho fazia parte. Então, era um time muito forte. E acabou que a gente fez um bom campeonato no primeiro semestre. No segundo semestre foi o melhor semestre, então, que eu digo, que eu passei no Botafogo, que foi o semestre onde o time estava desacreditado, a molecada subindo, que também não tinha o que fazer. O Laerte chamou a gente, reuniu, falou, vamos disputar sim, pegamos naquela ideia, e acabou sagrando o vice-campeão brasileiro da Série C. O Japinho, então, você fez parte daquele São Caetano que encantou o Brasil, né? Em 2000, final da Copa João Avelândia, você estava presente naquele primeiro jogo, né? Onde a arquibancada caiu, a gente vai mostrar com as imagens aí, né? Parte da arquibancada desabou do alambrado, né? E até aquele jogo foi anulado, né? Começou, mas não terminou, né? É, ali foi o ápice do São Caetano, né? Nós começamos, já fizemos até o primeiro semestre, o Botafogo sumiu antes da gente. Eles conseguiram classificação, porque era um campeonato curto, o grande mundo disputava para subir o acesso, o São Caetano estava na segunda divisão do Paulista. Aí nós fizemos um campeonato irrepreendível, ficamos 21 pontos na frente do segundo colocado, que era o Paulista de Jair, que tinha o Timas também. Aí o São Caetano, naquela época, estava voando. Deu liga, né? Andemar, Serginho... Silvio Luiz, eu, Daniel, Dininho, César. Primeiro semestre, Magrão, Claudeci, Leto e Gilmar, Zinho e tudo. Aí no segundo semestre, que foi o Vasco, era Silvio, eu, Daniel, Serginho, César, Adãozinho, Claudeci, Esquerdinha, Ailton, Vagninho, que teve uma passagem muito boa dando o Botafogo, e Ademar. Japinho, depois do São Caetano, você ainda fez sucesso no Bahia também, né? É, fui campeão baiano e campeão do Nordeste lá. Aí no Brasileiro, eu acabei me desentendendo com o Ivarice, com a parte do... Ivarice de Macedo? É. Acabei de ir embora e fazendo o final no Paulista de Jundiaí, que o campeão brasileiro da Série C no Paulista de Jundiaí também. Você encerrou a carreira em que ano, Japinho, o pessoal relembrava? Em 2005. Em 2005 eu terminei a carreira. E aí você tentou ser treinador também, né, Japinho, no primeiro momento, né? É, a gente tem gente que é do futebol e não consegue desligar, né? Eu recebi um convite do pessoal, do comercial, acabei aceitando. E é gratificante. Eu ainda vou me preparar um pouco mais para fazer voltar no futebol, num futuro próximo aí, quem sabe. Você falou que um gramado que te dá vontade de jogar é o Santa Cruz, né? É, quando se trata de jogar futebol, eu entro aqui, é uma coisa muito forte, né? A gente fala e às vezes soa assim, a gente não tem como explicar o sentimento. Mas eu passei minha vida toda aqui, eu vi grandes jogadores jogando aqui, meus ídolos saíram daqui, entendeu? Morou aqui debaixo da arquibangada. Cheguei a morar aqui dentro, me alimentava aqui, dormia aqui. Então, praticamente, é como eu disse, tem pessoas que passam a maior parte do tempo na escola. Olha, eu passei dentro do Santa Cruz, então é difícil se desligar disso aqui. Imagina hoje um estádio desse tamanho. Na minha época, o gramado era ruim, já era bom, imagina hoje. Então, meu filho está treinando aqui, eu falo para ele, filho, aproveita o momento, porque é uma coisa única. Eu, graças a Deus, tive a felicidade de poder viver o manto que colou, vestir o manto que colou. Japinha, e você acompanha ainda o Botafogo? Está sempre ligado? Vem ao estádio, nos jogos? Rapaz, eu venho no jogo, não é muito época, por causa de horário. De horário, de horário de trabalho, eu estava trabalhando no Jardim Nova, então não estava dando tempo. Mas eu vim aqui, o último jogo que eu me emocionei bastante, vendo o jogo de futebol, foi o Botafogo, um jogo dramático, mas um jogo que mexeu, porque quem é botafoguense que veio, sabe o que eu estou falando, Guarani e Botafogo. Aquele jogo foi um jogo marcante para mim, depois de parar, porque como a gente jogou, a gente viveu aqui, a gente não é tão torcedor como as pessoas normais. Acompanha mais... É, mas foi de mexer com o ego de qualquer um, foi de mexer com o frio e de levantar de ponto. Japinha, ficou satisfeito com tudo aquilo que fez dentro do futebol, contente com a carreira? Achava que poderia ter, como você fala, poderia ter jogado numa equipe grande, que a gente fala de São Paulo, Palmeiras, Santos, ou você fala, não, acho que foi de bom tamanho a minha carreira? Rapaz, eu acho que eu sou o cara mais sortudo do mundo. Eu não tenho frustração nenhuma. Quando eu disse do Juventus aqui, não foi nenhum momento para desmerecer, entendeu? E aonde eu passei, eu graças a Deus deixei a amizade, fui feliz. Em alguns momentos, como todo na vida, você tem hábito de felicidade, mas também você tem tristeza. Mas a minha vida é repleta de alegria e eu não tenho frustração nenhuma. Obrigado, Japinha. Parabéns pela sua história e por ter aceitado o nosso convite. Obrigado mais uma vez. É uma satisfação, tem que precisar, estamos ali no Monte Alegre, moro por ali ainda, não saí, as raízes continuam aqui dentro. Obrigado, Japinha. Aí mais um jogador, começou aqui no Botafogo, foram 12 anos de casa, daqueles que foram formados aqui dentro, fizeram sucesso com a camisa tricolor e depois fizeram sucesso também com a camisa de grandes clubes do Brasil. Foi vice-campeão brasileiro, campeão baiano, sucesso aí no futebol brasileiro. A gente volta na próxima semana com mais um Fala Guerreiro. Legal, aí o Rogério Morotti com o Japinha, grande lateral da história do Pantera. Rapidinho uma notinha aqui sobre outros esportes, a equipe de ciclismo do Botafogo mais uma vez conquistou um bom resultado. Agora com o Nilson Aparecido Santos, que ficou em segundo, e o Daniel Rogelin, o quinto colocado no sexto desafio ciclístico de Salvador, disputado no último domingo. A próxima competição do Botafogo da equipe de ciclismo tem tudo a ver comigo, a Copa Light. Copa Light, eu vou perceber, né? Copa Light, tudo a ver com a minha cara, será no próximo domingo no Rio de Janeiro, nas ruas da cidade maravilhosa. Bom, a gente está chegando já na reta final. Deixa eu chamar aqui o pessoal da Botafogo Runners para a gente fazer o sorteio, para você que participou durante a programação. Vou pedir para o Ney, fala um número para mim. As marcaram, numeraram cada participação. O Ney vai chutar um número aqui. Até quando? Até, pode falar o que você quiser. Vamos ver se dá certo, vamos lá. Combinamos ou nada? 52. 52. Vou falar, a Karina que está aqui contando, vamos ver. A Karina vai passar aqui para a gente, quem quer? Vamos ver se a Karina escreve bem, vamos ver aqui. Vamos ver a letra da Karina. Ah, passou, passou no teste, passou no teste. O vencedor, portanto, é o Custódio Pereira Gomes. Acertei? Acertei. Custódio Pereira Gomes. Vou falar os primeiros cinco números do celular, o 98814, Custódio Pereira Gomes. É o vencedor da promoção de hoje, a mesa com quatro convidados. O Custódio, mais três pessoas, poderão acompanhar essa grande festa no dia 15. E o Ney também, o Ney está se convidando aqui. O Ney deu para você de presente, Custódio, essa entrada, né? Esse grande brinde para que você acompanhe essa festa especial lá na Casa do Dedé. Dedé, por sinal, vai passar para a gente rapidinho a programação Dedé, da Casa do Dedé qualquer. A Casa do Dedé funciona, é uma casa de música popular brasileira. A proposta é essa, é mostrar o que tem de melhor da nossa música com grandes músicos da nossa cidade. E alguns shows, eu trouxe o Calvi Peixoto, eu trouxe a Leni Andrade, enfim, grandes artistas do Ordo Sec. Nosso próximo show, no dia 11 e 12 de dezembro, é um show com Altemar Dutra, o filho, que nós botamos o nome de Altemar Dutra, canta Altemar Dutra, que é o repertório do pai. Então, a noite, são duas noites de seresta, de dor de cotovelo, do melhor da música romântica, que vai acontecer na Casa do Dedé, do dia 11 e 12 de dezembro. E as quintas, sextas, sábados e domingos, a gente funciona normal, com música popular brasileira, para ouvir e dançar. E o Pandolfo, você é o nosso convidado, está chegando agora, tem que ir para lá batizar. Eu gosto. Isso. Legal, legal. Então, MPB, quinta, sexta, sábado, com shows de artistas da cidade, a programação é bastante recheada, com música boa. Legal. Obrigado pela participação dos nossos convidados. Para mais informações sobre o show do Botafogo, com a temática do Botafogo, fale com a Karina no 992-27-9989. Obrigado ao Ney, obrigado ao Baratela, Dedé Cruz, encerrando para a gente a TV Botafogo 23. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro. Música é meio do Sócrates. Música é meio do Sócrates. Obrigado.